Eu morava em Macaé Macaé Morada do Sol, se não me engano Era o nome do condomínio da minha avó Em São Marcos, no bairro de São Marcos Aí, o que aconteceu? O meu avô Tava fazendo lá, reformando o quintal da casa Que eles tinham comprado Reformou, pum, bateu, caiu um ninhozinho De pombo Vários ovinhos lá estourados E tinha um bebezinho já chocado Já chocado Eu já contei essa história no meu canal Meu avô foi cuidando Do filhote de pombo Cuidando Nossa, tem um detalhe aí que vocês vão ficar doidos Tem um detalhe aí que vocês vão ficar doidos Cuidando, tudo mais, tudo mais, tudo mais, tudo mais Pum, carinho E tal O pombo Virou tipo o cachorro do meu avô O pombo, meu avô gritava O pombo vinha, voava Pousava na careca dele Aonde que ele estivesse no condomínio Ele gritava o nome do pombo O pombo voava Pousava na careca dele Fazia assim, o pombo ficava aqui Sabe qual era o nome do pombo? É aí que vem o pulo Do gato O nome do pombo era Chico Porra Ele falava Chico Vinha o pombo Pousava na cabeça dele Pô, minha família estranha pra caralho mesmo, né Minha família estranha pra caralho Eu sei Eu sei Ah, mas Seu pai te chama de Chico Sim Ah, mas o seu tio chama seu primo de Chico Sim Ah, sabe explicar? Não A família é essa porra mesmo Ah, algum deles se chama Francisco Zero Total de zero Ah, é essa porra mesmo Juro Porra Quer comprovação que é verdade? Eu juro por Jefferson Eu juro por Jefferson E aí, como é que faz? E aí? Como é que faz? Vai duvidar dessa porra? Jefferson Goleiro Juro por ele Porra Vem da minha, caralho Verdade? Porra Vambora